Orgulho, força de vontade e superação. Isso é o que resume a participação da UFSM nos Jogos Universitários Gaúchos de Atletismo, que foram disputados em 13 de maio em Porto Alegre. O evento, que garantia vaga nos Jogos Universitários Brasileiros, reuniu estudantes de todo o estado e contou com a presença de 40 acadêmicos da UFSM. O nível do evento é muito alto e, por exemplo, no masculino a gente classificou 9 atletas. 9 atletas, mas outros tantos tiveram índices para poder estar representando o Rio Grande do Sul em Brasília, mas pelo N que a Confederação Brasileira de Esportes Universitários coloca, no máximo 20 atletas por estado por naipe, ficaram na suplência. Então o resultado foi muito bom, as meninas também foram muito bem, mostra uma evolução técnica, uma evolução da equipe como um todo e isso passa por várias coisas, a própria pista de atletismo que possibilita os treinos com mais qualidade, vem dando resultado, mais pessoas envolvidas, a aderência ao esporte tem sido ampliada. E foi numa pista como essa aqui que os atletas da UFSM se destacaram lá em Porto Alegre. Ao todo, foram 8 medalhas de ouro, 12 de prata e 15 de bronze. Um desempenho excelente que rendeu à instituição os troféus de primeiro lugar geral no masculino e segundo lugar geral no feminino. Além disso, 12 estudantes garantiram o tão sonhado índice para os Jogos Universitários Brasileiros, que serão disputados em Joinville no mês de outubro. Um dos classificados é o Gabriel, que faz a sua estreia na competição nacional após vencer os 5 mil e os 10 mil metros na etapa gaúcha. As expectativas são muito boas, no Jogos eu fui muito bem, consegui correr as minhas melhores marcas lá, tanto nos 10 mil como nos 5 mil e agora também vou tentar bater minhas marcas novamente. A gente sabe que lá o nível é um pouco mais alto, os atletas são melhores, mas eu vou com a expectativa de fazer o meu melhor, independente do resultado. Se tiver, se conseguir uma medalha é melhor ainda, mas eu vou sempre buscando dar o meu melhor a cada prova. E se tem estreante, também tem veterano, mais precisamente veterana. A Daniela, por exemplo, está indo para o seu quarto JUBES. Então, para mim, a sensação que eu tenho é de conquista mesmo, porque a gente vem fazendo um trabalho para conseguir ir nessas competições, para trazer uma representatividade para a universidade, mostrar que a gente está desenvolvendo um trabalho muito bom. E também a gente tem várias pessoas que estão conseguindo índice, pessoas novas que estão entrando no projeto e que estão conseguindo melhorar suas marcas pessoais, trazer medalhas para cá. E isso é muito importante para o projeto em si e também para a gente ver que a gente está conseguindo melhorar nossas marcas pessoais. Cada competição é um desafio novo que tu enfrenta, tu tem pessoas mais preparadas, menos. É um desafio que tu não sabe o que vai te esperar lá. E o Emanuel, que já esteve nos Jogos Brasileiros, ressalta como é importante conciliar o lado esportista com o lado acadêmico. É bastante complicado, assim, na verdade. Eu vivi o rendimento por três, quatro anos lá na Sojipa, morando em Porto Alegre, apenas treinando e vivendo isso. Hoje, na universidade, a gente busca um futuro, busca qualificar bastante coisas, não só acadêmicas, mas também profissionais fora da universidade e conciliar os treinos é bem cansativo. Mas isso que a gente diz, assim, ver que vale a pena por essas questões do trabalho mostrar que está dando certo. Por exemplo, a gente faz educação física, ver que tu é teu treinador, tu tem teus alunos e tudo isso está dando resultado. Pô, tanto para ti como para os teus alunos, o que tu estuda está fazendo sentido. Isso é muito legal para uma construção. Acho que esse é o principal papel da universidade nesse quesito competitivo. Agora, essa turma aqui já está de olho na próxima parada. Em outubro, eles vão representar a UFSM e o Rio Grande do Sul nos Jogos Universitários Brasileiros.